A alimentação balanceada deve fazer parte do cardápio de todos o ano inteiro, mas principalmente nessa época do ano, alguns cuidados devem ser tomados. Com o calor que anda fazendo nos últimos dias, é fundamental redobrar os cuidados em relação à alimentação. A primeira recomendação de todos os nutricionistas é a mesma, ingerir bastante líquido, que é essencial em toda a estação. Mas no verão, a necessidade aumenta. A água, além de todos os benefícios que ela nos traz, ela vai ajudar também nessa diluição de sal, de açúcar, do sangue. Outra importante recomendação dos profissionais é consumir frutas e verduras, por serem ricas em líquidos e também menos calóricas que outros alimentos. Delícias que, além de proporcionar o bem-estar e a redução de peso, podem resultar também em economia no bolso. Os alimentos que a gente pode procurar agora são alimentos leves, ricos em água, por exemplo, frutas, verduras, carnes leves e grelhadas, como peixe, carne branca, frango, né? Então é isso que a gente pode procurar, assim, sempre também acompanhado com um arroz e um feijão, que é o trivial, né? E é basicamente isso, sempre acompanhado de uma salada, de verduras, a gente sempre tem que optar por essas saidinhas mais saudáveis, né? No cardápio de verão é importante levar em conta também o consumo moderado de frituras e do uso do sal. Não só no verão, né? Mas em todo ano, como já foi citado, então o consumo de sal, de gordura, de gordura de origem animal, então o alimento são as carnes, as gorduras, as frituras, que tem o colesterol, né? Para que a gente possa prevenir possíveis doenças crônicas que vêm atingindo aí a nossa população, como diabetes, a hipertensão, as dislipidemias, que são os problemas com o colesterol. Mas como deixar esses pratos mais atrativos e saborosos quando o assunto é a garotada? A nutricionista dá a dica. A beterraba é o vegetalzinho que a Barbie come, né? Por ser rosa, vermelha. Então a gente sempre é ilustrar os alimentos. Então os meninos, vai fazer algum suflê de espinafre, alguma coisa assim, uma salada verde. Então olha, não é muito acho que da época das crianças de hoje, mas o Popeye comia muito espinafre, por isso que ele é forte. Ou também o Shrek, que é um personagem que é verde. Então a gente incentiva as crianças fazendo com que elas se impressionem. Nossa, aquele desenho, aquele personagem do desenho come isso? Sim, come. Então é dessa forma que a gente costuma incentivar as crianças no consumo.